Tem algo, whisky, pinga, veneno, qualquer coisa aí? Passa aí. Beleza, pra você? Bom, aí vai tocar uma agora pros nossos amigos que nos esperam do lado de lá. Pode esperar. Essa é uma música do nosso próximo Album cujas obras faraônicas se encontram estagnadas e é uma canção góspel, ok? Vamos lá. Hoje à noite eu vi um anjo que abriu as asas sobre mim e me disse que um dia meu sofrimento vai ter fim e é uma canção góspel, ok? Hoje à noite eu vi um anjo pediu a ele um milagre e ele disse que um dia todo mundo vai se lembre e ele disse que um dia vai ter fim e ele disse que um dia Vamos passar a sacolinha Hoje à noite eu vi um anjo Que abriu as rosas sobre mim Pedi a ele um milagre Que lutou numa vida Vamos passar a sacolinha Vamos passar a sacolinha Vamos passar a sacolinha Wow, yeah!